Um prejuízo de milhões para os agricultores. Vamos conversar com a Daniela Calçavara, que parece que essa história tem novidade. Quer que surgiu de novo aí, Dani? Conta pra gente. Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Rivaloli. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, tem novidade sim nessa história, porque é o seguinte. A polícia conseguiu recuperar dois desses maquinários que foram roubados dessa fazenda em Alvorada do Sul, aqui na região de Londrina. A princípio, o próprio dono da fazenda tinha relatado o roubo de três equipamentos. E aí depois ele se deu conta de que eram, na verdade, quatro maquinários. Maquinários muito caros ali, avaliados em cerca de um milhão de reais cada um. E aí, câmeras de segurança foram divulgadas de uma propriedade vizinha que flagrou ali o momento em que, durante a madrugada, essas máquinas estavam sendo, então, levadas. Só lembrando um pouquinho desse caso, o caseiro dessa fazenda foi feito refém, foi levado pra uma cidade que fica a mais de 70 quilômetros de distância de Alvorada do Sul e foi, então, encontrado cerca de 12 horas depois desse crime. A polícia conseguiu recuperar dois desses maquinários próximos a uma chácara em Porecatu. Uma moradora ali estranhou porque viu esse maquinário ali no meio do mato, acionou a polícia, fez corretíssimo. E aí os policiais foram até lá e perceberam, então, que eram esses maquinários que haviam sido roubados dessa fazenda em Alvorada do Sul. Os homens que praticaram esse crime continuam ainda sem identificação, não conseguiram, a polícia continua buscando no encalço deles, tentando chegar até esses criminosos e dois desses maquinários, portanto, Rivaroli, foram recuperados. O prejuízo vai sendo diminuído, né? Porque, pensa, cada máquina dessa, em média, um milhão, são quatro milhões de reais de prejuízo, né? Já não está nada fácil a vida do agricultor. Com um monte de coisa que tem aparecido por aí ainda ficar na mão de bandido e ter um prejuízo de quatro milhões? Pensa você, gente, quanto de financiamento que não paga? Normalmente essas máquinas são todas financiadas, dificilmente é comprada à vista. É com crédito. Está produzindo e está pagando. O prejuízo seria realmente enorme. É bandido.